Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Bom dia, Maíta. Esclarecendo aí a dúvida do público, Vamos falar sobre a lóbuloplastia. A lóbuloplastia, ela seria a reconstrução do lóbulo do pavilhão auricular, quer dizer, do lóbulo da orelha, certo? Essa lóbuloplastia, quando ela é indicada em casos em que o paciente teve um divulsionamento, uma bipartição do lóbulo da orelha, que é o termo vulgo chamado de orelha rasgada, ela é um procedimento simples que pode ser feito na própria clínica com anestesia local. Porém, esta reconstrução, ela vai depender do quanto foi a deformação da orelha. Porque hoje, além dos brincos, muitos pacientes nos procuram devido ao uso prolongado de alargadores de orelha ou determinados pírcings. Nesses casos, dependendo da extensão da lesão da orelha, já é necessário intervenções maiores e talvez até uma intervenção no ambiente hospitalar com mais de uma etapa para a reconstrução desse lóbulo. Numa simples cirurgia de lóbulo bífido, onde o paciente teve a bipartição do lóbulo com o uso de brincos pesados, apenas nós fazemos a decorticação da linha onde vai ser feita a sutura para que esse paciente tenha uma sutura e essa sutura se consolide, certo? Ela fique com todo o plano dérmico em coaptação. Já no caso em que ocorre casos mais graves de deformações do lóbulo da orelha devido aos casos de alargadores ou mesmo a casos traumáticos, aí já seriam necessários procedimentos maiores nesse paciente. Quanto ao uso do brinco, quando nós fazemos apenas a correção da orelha devido ao lóbulo bífido por uso de brinco pesado, o paciente já sai logo imediatamente com um brinco, ele já colocado, não no mesmo local que é feita a sutura, mas muito próximo ao local onde é feita essa sutura, certo? Então, logo de imediato, já é possível o paciente sair já com o brinco colocado nesse lóbulo da orelha, certo? Obrigado, um grande abraço. Obrigada pela participação, doutor Saulo.